Marketing? Marketing por que, Renata Galvão? É maqueteira? O que é que você faz? Se apresenta para o meu público, para o meu pessoal? Claro, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu sou especialista em marketing. Minha especialidade hoje é marketing digital. E hoje eu estou aqui para apresentar a minha empresa, a Fava Publicidade, que é uma agência especialista em marketing. Eu até pensei que Fava fosse aquele feijão que eu como com farinha e rabada de boi. Mas é Fava da baunilha, porque a baunilha é uma das essências mais caras do mundo. E é? Pois é. E através da essência de baunilha a gente tem criatividade, a gente tem inovação, a gente tem uma essência que é elegante, é coisa de outro mundo. Por isso que é Fava Publicidade. Que bacana. Mas aí você dá aula ou você vai até as pessoas, ou está precisando de fazer um projeto? Fala um pouco. Bom, hoje a Fava, a gente tem uma equipe por trás. Eu represento a especialidade do projeto e a gente trabalha por projetos fechados. Então, tem empresas que querem trabalhar por campanhas, quer fazer uma campanha de divulgação diferenciada, quer montar um projeto ali de seis meses para reforço de marca. Então, hoje a agência trabalha com projetos fechados. Eu, Renata, aí eu trabalho mais no individual, no um a um. Então, consultoria, a gente faz criação também de estratégia, também fazemos mentoria. Quando alguém precisa de um pouco mais de cuidado ali, ah, Renata, eu não consigo contratar a tua agência, mas eu queria que você me desse um suporte, uma ajuda. Então, a gente faz no um a um, que eu gosto de chamar de um a um, que a gente ensina ele a fazer sozinho. Que bacana. E aí, essa parte é mais para empresários. Às vezes, tem muita gente que quer marca pessoal, às vezes, quer conduzir melhor suas redes sociais. Tem muita gente que faz melhor o seu marketing sozinho. Essa é a verdade. Então, às vezes, só precisa de uma orientação, precisa de entender como é que funciona a plataforma. As redes sociais, cada vez mais, elas têm atualizações diferentes. Então, precisa de alguém estar ali por trás, dando esse suporte, dando essa orientação profissional. Que bacana, Renata. E, além disso, você faz mais o quê? Você... Tu quer mais coisa? Faz mais? Mas você faz mais, não. Não, hoje eu só trabalho com marketing mesmo. Você também estava no curso lá do CECLAG. Isso, eu vim a convite da Flávia do CECLAG. Eu fiz um curso lá do empreendedorismo. Na época, eu estava em processo de lançamento da agência. Então, entender da parte financeira, empreendedor, da gestão do negócio como um todo. E aí, foi um curso muito bacana, muito legal. Enriquecedor demais. A gente fez networking também. Foi bem importante. Que bacana. E você, como é que a pessoa quer contratar o seu trabalho? Como é que faz? Hoje eu estou nas redes sociais. O meu perfil pessoal, Renata Galvão, Amica T. Eu também faço divulgação de live. Tem um quadro lá que eu faço, dou dicas, né? Quase que diariamente estou nos meus stories, dando dicas, dando ajuda. E também tem o perfil da minha agência, que é a arroba Fava Publicidade. Então, dependendo de um e outro, eu estou lá. Sempre estou on. Você está olímpico, né? Sempre estou on. E você é nordestina também. Sou nordestina. Nasci no Piauí, em Parnaíba. Parnaíba. Cidade muito linda. E eu vim para cá, eu tinha quatro anos. E como é que você sabe que a cidade é linda? Eu já fui lá, né? Já fui lá? Eu também tenho lembranças. Lembrança boa. Tem poucas lembranças, mas tenho, sim. Que bacana. Vamos falar mais um pouquinho que você faz. E a gente fica até sem assunto. Fala mais um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar na área de marketing da pandemia para cá. Eu era funcionária de uma empresa, de uma administradora de condomínios. E lá eu assumi a área de marketing. Então, eu era responsável pela área de marketing. Então, já vem de longe. Sim, sim. E daí eu fiquei três anos lá como especialista em marketing. E depois que eu decidi pedir demissão, eu decidi empreender. Vamos empreender. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui, né? Que bacana. E aí tem um ano que eu sou empresária 100% sozinha, né? Autônoma, prestadora de serviço. Hoje eu atendo empresas do segmento de moda fitness, atendo restaurante, atendo marcas pessoais como advogados, terapeutas integrativos. Serviços, também atendo, já atendo político, já acompanhei candidatura política. Empresas de prestação de serviços, que aí eu faço mais voltado no LinkedIn, que é uma outra rede social, que é mais profissional, é mais de empresa para empresa. E deixa eu ver o que mais, deixa eu lembrar. Acho que basicamente é isso aí. E também, recentemente, tem um contrato novo de uma empresa aqui no Guarujá, muito conhecida, de bronzeamento artificial. Então... Levar a Verônica lá. Tá muito branquinha. Fica moreninha. Pois é, então eu faço tudo isso. Que legal. Verônica não, é a Renata. É a Verônica que tá no comando técnico. Bacana, ô Renata. Pra mim é satisfação atender vocês aqui, vocês falando um pouco do projeto de vocês. A pandemia foi a chave, né? Sim. Pra mulher, já era guerreira. Então, pra se virar nos 30 de vez, não é mesmo? Sim, sim. E as redes sociais, elas têm um papel fundamental em quem quer expandir o seu negócio. Verdade. Então, lá não é pra brincadeira. É isso mesmo. Se você tem ali, quer expandir o seu negócio, quer crescer, quer divulgar, você precisa entender das redes sociais. Não dá pra fazer... Não é mais assim. A concorrência tá muito grande pra fazer de qualquer jeito. Verdade. Muito obrigado, Renata. Deixa o seu recado. Vamos lá. Vamos pensar numa chamada assim, né? Deixa que eu faço o seu marketing. Marketing fala comigo. É a Renata Galvão. Chama que é sucesso. É ele? Simbora que é sucesso, rapaz. Quadro Mulher Empreendedora do programa Rodrigão da Parada.